No tag de volta, então vamos para mais um vídeo, galera! Esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lá vocês conseguem ver tudo sobre o Grêmio e qualquer outro time, ver partidas em tempo real, acompanhar também classificação, tabelas, jogos que vão rolar ainda. Então vocês conseguem ver bastante informação. Claro também, as notícias que muita coisa eu fico lendo pelo app. Beleza? Então o link vai estar na descrição, baixa aí, que é tanto para Android e também iOS. Beleza? Manos, vamos para o vídeo então, vamos falar sobre Grêmio e Palmeiras. Falar um pouco sobre Grêmio e Palmeiras e o porquê que eu coloquei aí que eu estou fechado com o Renato, que Renato, para mim, já tinha falado nas outras partidas, nos outros jogos. Claro que a gente não pode colocar aí na balança dois jogos, dois, três jogos. Não, tem que ver um contexto, né? Mas como eu já tinha dito, velho, Renato Portaluppi, para mim, não era o grande culpado do Grêmio, como muita gente estava falando. Explodiram as redes sociais depois que da entrevista do Renato também. Claro, a gente sabe que o Renato tem aquele jeitão de falar, né, mano? Ele não gosta muito de receber críticas e sempre responde sem papas na língua. Então, muita gente não gostou e começou a criticar o Renato. E se é aquilo, tem mais uma coisa. Sobre aquele papo de que o Grêmio treina nem 25 minutos. Um jogador falou lá para o jornalista aquele, velho, mano, sem tirar os méritos da profissão e dos anos de experiência lá do jornalista que falou isso. Possivelmente pode ser que realmente alguém tenha mandado uma mensagem para ele. Mas podia ser alguém fake, podia ser um jogador que de repente estava com alguma picuinha. E foi, cara, eu achei desnecessário ele ter levado isso para a mídia, porque muitos jornais e imprensa divulgaram aquilo lá como se fosse uma verdade, que o Renato treinava 25 minutos o time do Grêmio. Cara, isso é absurdo. É absurdo. Teve vários jornalistas, inclusive, que desmentiram isso, né, por acompanhar de perto o time do Grêmio, de estarem no CT, verem os treinos do Renato. Por mais que seja um treino pouco diferenciado do restante dos treinadores, por ter bastante rachão e tudo mais, por mais que seja diferente, eles não deixam de treinar. Eles não ficam 25 minutos e o Renato diz que não pode chutar. Cara, isso aí eu já tinha falado. Não pode ser real isso aí. Não pode. E, pelo visto, realmente não é. O Grêmio já começa a ter uma melhora nesse jogo. Eu já sabia, eu já imaginava que o Grêmio ia dar uma acordada. Primeiro que o Grêmio, por mais que estava, perdeu uns jogos, empatou vários, por mais que não tenhamos uma sequência muito grande de vitórias nesses últimos jogos, a gente está com desfalques, a gente está se readaptando, o time está se reformulando. Então, agora que parece que estão treinando mais juntos esses jogadores, porque antes não treinavam tanto, né, digamos, jogador reserva da reserva com titular, como o time titular em si sempre joga, né, sempre treina. Então, a gente vai ter... Cara, isso é em qualquer clube. Em qualquer clube. É igual pegar o exemplo Flamengo, que agora o Domenech começou a usar outras peças do Flamengo, fazendo o rodízio, e aí a gente está vendo ali que eles não estão se acertando. Cara, em qualquer time tem isso. Um time que está acostumado a jogar junto, sempre a mesma estratégia, sempre na mesma sintonia, no mesmo entrosamento, obviamente vai jogar mais. A gente viu o Flamengo no passado, o time quase não mudava. A preparação física dos jogadores era surreal, velho. Era surreal. E é isso que está faltando no Grêmio. E que parece que eles estão começando a se acordar nisso, vão começar a fazer alguma coisa mais severa ali, né, para os jogadores não sentirem tanto, porque a gente já viu que o nosso maior ponto ali é não ter os jogadores preparados fisicamente, né, de forma que não se lesionem tanto, né, galera. Então, isso aí é um dos grandes motivos aí que o Grêmio andou tendo esse grande rodízio, né, galera. Então, jogamos com o Zaga Reserva hoje, até o David Braz gostei mais dele nesse jogo. É como eu falei, cara, falta entrosamento, a gente não vai esperar também. Cara, igual no jogo da Libertadores. A gente deu um azar surpreendente de acontecer tudo errado no jogo da Libertadores. A gente entrou com vários desfalques, muito mais do que nesse jogo ainda. Então, nesse jogo já tivemos volta do Victor Ferraz, tivemos a entrada do Diogo Barbosa. Eu gostei do Diogo Barbosa, vou ser bem sincero. Tinha muita gente criticando também o Lucas Silva de alguns jogos, né. Mas, cara, ele não é um... A gente não pode exigir dele muito, muito, assim. Não é um craque de bola. Mas eu gosto bastante do estilo, cara, da garra que ele tem. Eu gosto da finalização dele, a visão de jogo eu gosto bastante aí do Lucas Silva. Então, eu acho que ele é importante, sim, no time do Grêmio hoje, tá. O Grêmio foi superior. Deixa eu até pegar estatísticas pra falar pra vocês, tá. Não é balela, não é achismo. Estatísticas pra vocês, tá. Grêmio contra Palmeiras. 63% de posse de bola do time do Grêmio no jogo, tá. Primeiro tempo, 65% de posse de bola pro Grêmio. Segundo tempo, 61%. Finalizações. O Grêmio deu 13 finalizações no time do Palmeiras, né. E o Palmeiras deu 9 finalizações. Ao gol, foram duas de cada lado. Mas o Grêmio arriscou mais, tá. Arriscou mais. Então, isso é importante. Muito importante. Então, passes certos. O Grêmio teve 86% de passes certos. Eu acho um valor bem, bem bom. O Palmeiras teve aí 76%. Cruzamentos. O Grêmio acertou 6 de 19, que efetuou. Até que foi bastante. 32%, com 32% de acerto. Palmeiras teve 2 cruzamentos certos de 10 tentativas, né. De 10 tentativas. 20% aí de acerto. O Grêmio driblou mais também. 55% de drible. 12 acertos e de 22 tentados. E o Palmeiras 13 dribles feitos e de 5 acertados de fato, né. Perda da posse de bola. Grêmio 122. Palmeiras 117. Disputa de bolas vencidas. O Grêmio teve 56%. Palmeiras 54%. Foi no equilíbrio, tá. O Palmeiras teve 18 desarmes. 17 interceptações e 14 cortes. Isso porque o Grêmio atacou mais, né. A gente viu isso no jogo. Eu não tô trazendo aí as imagens pra vocês, galera. Porque tem alguns jogos que eu não consigo trazer por conta de direitos de imagem, tá. Então a gente só vai falar sobre. E o Ferreirinha, galera. Eu já fiz vídeo dele aqui. O que que eu vou te dizer, né, galera. Eu acho que, tá. Ele acabou de sair de um processo contra o Grêmio. Acabou de renovar o contrato. Tá indo, tá voltando. Fez gol agora. Vamos com calma. Beleza. Mas eu não dou, mano, um mês. Dois no máximo. No máximo. Pra ele ser o nosso titular. Se a gente não, a gente vai passar. A gente vai passar pra próxima fase aí da Libertadores. E ele vai ser o titular absoluto. Eu tenho certeza que vai ter umas mudanças no Grêmio. Ferreirinha é muito importante. Cara, eu não sabia que ele também se metia a cabecear, velho. Ele cabeceou muito bem, cara. Ele foi bem na bola hoje. Isso que é um jogador de estatura baixa. Então o Ferreirinha, sim, tem que ser o titular do Grêmio. Eu já falei. Eu sou muito fã do futebol desse guri. Por mais que ele tenha tido esses problemas extra-campo aí com o Grêmio, né. Então fora tudo isso, acredito que sim, o Ferreirinha tem que ser titular. E o Grêmio, por mais, cara, se ele tivesse perdido hoje, eu já ia falar aqui pra vocês. Perdemos, mas tivemos uma evolução. E ainda o empate no final do jogo, cara. Isso só mostra que sim, a gente tá evoluindo. Que o time tá se entrosando, sabe. Por mais que a gente tenha esses desfalques. A gente vai melhorar, cara. A gente vai conquistar título esse ano. Além do gauchão, né. Eu espero, porque nenhum time brasileiro tá no altíssimo nível esse ano. Voltamos de pandemia. Todos os times aí meio baleado. O próprio Flamengo, por mais que teve essas mudanças também de elenco e tal. Tão fazendo rodízio no time. Por mais que aconteça isso, o Flamengo tá bem mal aí perto do ano passado, né. Então, não tem nenhum time de altíssimo nível. Até o nosso co-irmão, né. Que todo mundo tava achando, ó, o melhor time do Brasil hoje é ele. Mano, já decaíram, já tomaram dois talangaços já. Já não sou mais líder. Então, véi. Vamos relaxar. Não é hora de tirar. Cara, imagina se o time, ouve a torcida, tira o Renato. Tirasse o Renato. Colocasse um cara que, sei lá, mano. Não conseguisse o Roger ou entra o Roger e não se acha no time do Grêmio. Tentando inventar coisa. Cara, não sei. Podia dar certo. Podia dar errado. Mas... Mas, eu acho que é bom confiar em quem ganhou títulos nos últimos anos. É bom pressionar, sim. Vamos pressionar. Vamos criticar. Mas não fora. Não fora. Vamos acordar, Renato. E não sei. Acorda time. E vamos que vamos, cara. Criticar sempre é válido. Mas, demissão é uma coisa muito, sabe, crítica. Então, ainda, minha opinião, não é o momento. Vamos aguardar que a gente vai pra cima, hein. Temos o Grenal semana que vem. Essa semana, na verdade. E eu tô muito confiante, galera. Tô muito confiante. E tem chance de vir ainda o Jeromel e Kahneman de volta aí nesse Grenal, hein, véi. Eita, nós. Vai dar bom, hein. Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos que vamos. Vamos ao próximo assunto agora. Que, mano... Seis e meia que eu tô gravando esse vídeo. Mas tem uma... Uma... Uma campanha aí pra falar pra vocês. Como eu já tinha falado ontem. A gente organizou tudo sobre ele. Edson Cavani. É, mano. Escuta o que eu vou falar pra vocês. Porque vocês vão entender. É, galera. Vai ter uma campanha hoje no Twitter. Então, todo mundo, a partir das oito horas, hashtag PelaNGremio. Vai estar aqui no vídeo, bem em cima do título, a hashtag. É PelaNGremio. Com acento no E de Grêmio, né. PelaNGremio. Hashtag tudo isso junto. Entra no meu Twitter também lá. Retwita o que eu for postar. Mano, vamos ficar numa loucurada. E por que PelaNGremio? O apelido do Cavani é Pelado. Isso. Sempre foi Pelado quando ele era criança. E também chamam ele de Pela. Por causa do Pelado, né. Então, é um apelido aí de infância dele. E como eu já falei na história emocionante que eu fiz dele aqui. No canal, velho. Eu tenho um vídeo. História emocionante do Cavani. No final desse vídeo vai ter um cardzinho. Então, vocês clicam nele. Ele vai ter bem no meio aqui do vídeo. Vai aparecer. Vocês vão clicar. Então, assistam lá o vídeo da história dele. Que eu vou explicar tudo isso. Por que que é Pelado. Porque ele tinha pouco cabelo. E sempre queria ser cabeludo. E não conseguia. Porque não crescia tanto cabelo assim. E ele lembra. Ele tem bastante memórias daquela época. Ele gostava. Se sentia livre. Se sentia feliz. E parece que se a gente chamar ele desse jeito, cara. Dá uma nostalgia nele, sabe. Mostra que a gente foi atrás da história dele. Mostra que a gente está preocupado com que ele se sinta em casa aqui no Grêmio. Então, é uma campanha que a gente vai fazer. E por que que a gente vai fazer essa campanha? Por quê? Por quê? Cara, Grêmio está negociando com o Cavani. Essa é a informação que a gente tem. Ele está. Não vamos mentir. Ele está negociando. Daí vocês vão falar. Ah, meu. Mas esquece isso. O Grêmio vai rachar. O Grêmio não tem dinheiro. Primeiro, velho. O Grêmio lançou uma nota ontem. Porque o seguinte. O Grêmio tinha feito um acordo com todos os atletas. Por conta da crise, da pandemia, tudo mais. Que ia pagar os salários aí, tudo. Os pagamentos de todos os jogadores. Ia ser feito parcelado em 2021. De janeiro, né. De 2021. Até dezembro de 2022. Porém, o Grêmio conseguiu quitar tudo isso, cara. Isso com as vendas que eles teve. Que teve dos jogadores recentes, né. Principalmente aí do Cebolinha. Então, o Grêmio emite uma nota. Que é o seguinte. Alinhado aos compromissos de transparência e de responsabilidade. Praticados pelo Conselho de Administração. O Grêmio informa também que neste mês de setembro. De forma antecipada. Haverá a quitação integral dos valores relativos ao diferimento. De 15% dos salários de maio, junho e julho. Além dos direitos de imagem do mês de agosto. De atletas profissionais e comissão técnica. Conforme acordo realizado durante o período de pandemia. Cujos pagamentos estavam originalmente previstos. E pactuados para ocorrer. De janeiro de 2021 até dezembro de 2022. Então, não vai ter nenhuma raja de elenco. Por, ah, vão trazer um jogador. De renome aqui. Pagando muito caro. E aí a gente vai ficar aqui sem receber. Não. Está todo mundo com salário em dia. O Grêmio pagou. Antecipou. Pagou tudo. Mesmo que o Grêmio já tinha feito esse contrato com os jogadores. Eles aceitaram. E mesmo assim o Grêmio foi lá. Conseguiu o dinheiro. E antecipou. O Grêmio não tem mais dívida com os jogadores. E além disso, galera. Os jogadores vão querer ter um jogador de renome. De marca. De, sabe? De marketing no elenco. Porque eles jogando junto com o Cavani. Eles vão elevar o seu nome. Podendo ganhar títulos. Podendo sair em mais jornais. Ser mais bem falados. Imagina no mundo inteiro. Ah, sei lá, mano. Cara, Diogo Barbosa cruza e Cavani faz seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Pode ter. Ferreirinha faz tabela com o Cavani. E Cavani deixa. Volta a bola pro Ferreirinha. Que Ferreirinha vira uma bicicleta. Ah, o cara viajando, né? Mas enfim, galera. É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, elevar a marca. Os jogadores vão querer jogar com o Cavani. Não vai ter essa racha de elenco. Ah, o Grêmio não vai ter dinheiro. Tá certo? Se o Grêmio for sozinho, de repente não vai ter dinheiro mesmo. Mas vai ter quatro. É a informação que a gente tem. Quatro investidores estão negociando junto com o Grêmio com o empresário do Cavani. Então, sim, existe a grande possibilidade. E a gente vai fazer essa campanha hoje pra tentar fazer mais uma repercussão. Domingo, 8 da noite, 20 horas, horário de Brasília, pela En Grêmio. Beleza? Vamos que vamos com o apoio de vocês, galera. Fechou? Vamos lá, vamos fechar. Mano, uma página que tá ajudando bastante a gente aqui. Trazendo informação, fazendo essas campanhas junto. É o Vem Cavani. Lá no Twitter, arroba Vem Cavani. Eles vão fazer essa campanha junto com nós. Então, eles vão subir a hashtag aí do Pela En Grêmio. Então, vamos lá. Sigam eles. E vamos que vamos. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Me sigam lá nas redes sociais. Também tá rolando sorteio. Lá no meu Instagram, comenta quantas vezes vocês quiserem no post oficial do sorteio que tá no meu story. Então, entra no story lá e participa. Que é MarlonNTG. E meu Twitter é o NotegFoot. Por enquanto, que em breve eu vou trocar pra MarlonNTG também. Fechou? E também se inscreva no canal, galera. Eu acho que a gente tá quase batendo os 192 mil inscritos rumo aos 200 mil de fato. Então, se inscreve, ativa o sininho. Que isso vai ajudar bastante aí o canal a chegar na marca. Beleza? Isso tudo aí eu conto com a ajuda de vocês. A gente tá nos 191 mil. Então, a gente tá quase batendo 192. Fechou? Um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. E fui.